Neste ano letivo, o Governo aprovou algumas medidas para as escolas respeitarem os alunos transgénero. Mas o que é uma criança transgénero? Um transgénero é uma pessoa que sente que nasceu no corpo errado. Quando um menino sente que é uma menina ou quando uma menina sente que é um menino. Em Portugal, há cerca de 200 jovens nesta situação. Quando tal acontece, a criança ou jovem é acompanhada por uma equipa médica e inicia tratamentos para mudar de género. Um menino muda para se tornar uma menina e uma menina para se tornar um menino. Este ano, para que as crianças transgénero se sintam incluídas na escola, as pautas das notas vão ter o nome com o qual se identificam em vez do nome que receberam quando nasceram. Também vão escolher se preferem ir à casa de banho das meninas ou dos meninos. Nas escolas que usam o uniforme, os alunos transgénero vão poder escolher o uniforme que querem usar. Estas opções são autorizadas pelo encarregado de educação e ajudam as crianças a sentirem seguras e respeitadas.